Eu tenho motivos pra dizer que quero te ver outra vez Estirar de ver, muitas vezes, aqui Eu tenho um sorriso pra dar, e sei quando você está a fim de delir Sentada em rio, também sorri Brincando os seus olhos verdes, sentada na rede Esticada na sala, em trade de cala, numa noite clara Com a luz da lua, com a luz da soar Com a luz da existir Acende o cigarro e a água, a fé que não se abre Usamos os corpos como se fizessem Estirar de ver, estirar de ver Despertando o sol Eu e você Eu penso em um café forte Que brilho na cadeca verde Como homem de sorte Mais louco que a morte Mais velho que o uísque que bebe Eu tenho um tempo pra estar Seguindo os seus passos, o espaço e mesmo o meu Despertando o sol Mas te levando as pluma Te enche de teias Brincando os seus olhos verdes, sentada na rede Esticada na sala, em trade de cala, numa noite clara Com a luz da chuva O cheiro de incenso E o seu olhar